Bom dia, gente! Vamos começar esse vlog hoje levando o carro pra lavar. Ontem eu atingi uma marca legal, fiquei muito feliz, 900 inscritos no canal. Agora falta só você se inscrever pra que rapidinho a gente atinja mil inscritos e comece a fazer novos conteúdos, o YouTube enviar os vídeos pra mais gente. E é isso, preciso de você. Minha intenção sempre é fazer conteúdos que ensinem alguma coisa de forma direta, prática, sem muita enrolação. E é isso. Ontem publiquei dois vídeos, um falando sobre escavação. E o outro falando sobre... O que eu falei, né? Sobre tips, dispositivo, indicador de porca solta. Uma coisa que muitas pessoas... Algumas veem nos carros, mas não sabem o que significa. Não sabem o que significa e outros não sabem o que é isso, né? Então, legal. É colocar poucos conteúdos, mas bons conteúdos. Filmar um pouquinho agora. O trajeto, beleza? Acho que eu vou fazer até um time warp. Deixa eu só ver aqui. Se vai ficar legal. E aí, pessoal, tô aqui do Lava Rápido. Tô mostrando pra vocês aqui rapidinho, ó. E aqui do lado do terreno, o que que eu vi? Essa estrutura enorme aqui de painéis solares, né? De energia solar. Eu vou mostrar pra vocês uma estrutura de eucalipto tratado com armação de metal. E estão instalando aqui a quantidade de painéis solares nessa região. Então, ó, vou mostrar pra vocês aqui, lá embaixo, olha só o tamanho desse painel solar. Lá embaixo tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis conjuntos de painéis solares. Agora, pra alimentar o que, eu não sei aqui. Mas, ó, aqui no Bonitice, você acredita nisso? Tá vindo com tudo, hein? Olha só. Fui no Lava Rápido, lotado. Lotado de gente lá. Tinha mais de 20 carros esperando. E a gente não quer 20 carros, você demora uma hora a cada carro, que demora até mais. Então, você vai ficar lá quase o dia inteiro esperando pra lavar o seu carro. Aí, eu vim aqui procurar e rapidinho achei aqui um no 701. É uma ducha rápida ali. Não tem uma estrutura grande, mas não tinha quase nenhum carro aqui. Então, pra tirar o barro por fora daquele prato que passou um pretinho no pneu, é o que liga. É isso aí. Fico pensando, né, as dificuldades que a vida traz pra gente. Como faz as pessoas manifestarem algum tipo de sentimento. Algumas pessoas se abatem. Ah, minha vida é uma droga, eu não tive oportunidade, ninguém nunca investiu em mim. Mas existem pessoas que se passarem pela mesma situação que essa primeira que eu acabei de falar, vão agir totalmente diferente. Vai ser como se fosse uma gasolina, um incentivo. Não, eu vou lutar, eu vou provar que eu posso fazer diferente. Eu vou passar por cima disso, eu vou passar, né. Você tá passando por dificuldades, você não fica na dificuldade. Mas tem gente que sofre. Então, que tipo de pessoa você é? A primeira, que reclama e fica estagnada. Ou a segunda, que encontra um problema e usa ele como estímulo pra ultrapassá-lo.